E agora na tela da Band, o quem é o adversário? Destaque para a Copa Libertadores, Felipe Ribeiro. Olá, começa nesta quarta-feira às 10 horas da noite, mais uma tentativa de conquista do sonho cruzeirense de faturar o tricampeonato da Libertadores. O adversário é um velho conhecido e estragou os planos em 2009. Cruzeiro e estudiantes fazem esta noite a reedição da final do principal torneio das Américas. Há dois anos, os clubes se enfrentaram na grande decisão. As lembranças não são boas para os torcedores celestes. Verón e companhia derrotaram o gladiador e seus companheiros na final. No jogo de ida, em La Plata, empate por 0x0, o que deixou a China Azul cheia de confiança. Afinal de contas, bastava uma vitória simples dentro de casa. Mas não deu. Depois de sair na frente com um gol de Henrique já no segundo tempo, os cruzeirenses assistiram sem acreditar a virada dos pinchas. Fernandes e Bocelli silenciaram o Mineirão com os gols que decretaram o 2x1. Um passado um pouco mais distante, porém, o time mineiro eliminou o rival na Supercopa. Em 94, pelas quartas de final, derrota em La Plata por 1x0, boleada para a equipe da Toca no Mineirão por 3x0 e vaga segurada na semifinal. O retrospecto geral do confronto entre os clubes aponta seis partidas. São duas vitórias do Cruzeiro, um empate e três vitórias do Estudiantes. As duas equipes marcaram sete gols. Já no histórico contra os argentinos em geral, a Raposa leva a melhor. Em 70 confrontos realizados, foram 34 triunfos celestes, 26 dos hermanos e apenas 10 empates. Na semana que vem, será a vez de falar sobre a estreia do Atlético na Copa do Brasil. Você conhece o IAP? Então fique ligado! Até a próxima! Tchau!